Tem um Soldier AFK ali, vamos empurrar o carrinho porque a gente é o último desse jeito. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus do céu, acho que eu fiz uma má escolha. Tá, ok, ok. Mas olha, eles estão tudo aqui agora, ao invés de estar empurrando, então isso é uma boa. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ok. Ai meu Deus, era tudo um plano. Ai, jogando Spy é tão legal, eu adoro. Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. E ai pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Estou aqui o pessoal jogando no meu servidor, o servidor For Fun, aqui com a galera, porque matchmaking casual, no dia em que eu estou gravando isso aqui, estou gravando no domingo, está meio esquisito o matchmaking casual no Brasil, todo mundo com ping alto por algum motivo. Então a gente está aqui no meu servidor que não está afetado para jogar normal, melhor assim. Deixa o scout passar. Cadê o time? O time inimigo sumiu! O time inimigo não existe! Poxa vida! Ai meu Deus! Os chips! Mas que coisa, meu time vai atropelar eles assim do nada! Pipeline é um mapa estranho por causa de Deus, sabe? Ok. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui desse jeito que o Magic caiu ali. Tem alguém atrás de mim? Não, não tem. Poxa vida, não vou conseguir pegar esse Magic aqui. O scout matou ele. Estou sendo um Spy inútil aqui. Estou fazendo nada. E ganhamos! Tudo bem, aqui o Ricardo Milos mexicana chegou. Ai ai. Pipeline é isso aí. Acho que a galera estava se conectando ainda lá do outro lado. Vamos ver agora como é que vai esse setor. Esse é um mapa que não se joga muito no Matchmaking Casual. Não sei porque a galera não gosta muito de Payload Race. Mas para quem não entende como ele funciona, na verdade só marca ponto. Você pode ver que ninguém marcou ponto ainda. Só marca ponto no final do terceiro setor. Então quem ganha o primeiro e o segundo setor na verdade não importa porque é o último setor que dá o ponto para o time. Ele só facilita vocês a marcarem ponto no primeiro e no segundo setor. E ai você vê, porque a gente ganhou o primeiro setor, o nosso carro começa mais adiantado do que o carro azul. Vocês podem ver ele no HUD. Muito obrigado. Se ganha bem, já está se preparando para o Natal. É mó comédia. O... 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 O que eu estava falando? Ah, sim. Sobre esse modo de jogo aqui, aquele modo que vai entrar no Overwatch 2 é mais ou menos isso porque os dois times empurram Payload juntos, sabe? Então, é meio que a ideia do Payload Race, se você parar para pensar bem. É um modo de jogo legal, sabe? É divertido. Payload Race é bacana. Para deixar aquele Spy lá. Não vem atrapalhar meu jogo aqui sem o Spy. A galera não conhece Pipeline aqui, para você ver que esse é um mapa pouco jogado. Ai meu Deus! A Shibis... A Shibis sabe! Ok, mas conseguir de qualquer maneira está tudo bem. Vamos embora daqui porque eu não quero morrer. E a Shibis... A Shibis que pegou. A Shibis está de olho em mim, olha só. Essas Shibis manja. Deixa eu baixar um pouco o volume da voz deles aqui só. Está muito alto, está me distraindo. Para vocês sabem, para jogar de Spy, precisa concentração, senão dá ruim. Ok, lá temos o Engineer do nosso time ali. Acho que vou tentar vir pelo Choke aqui. Nosso Heavy está empurrando pesado lá. Nossa senhora! Jogar de Spy é sempre uma emoção. Tem uma galera ali. Não vou sapar o Dispenser porque isso seria anunciar que estou chegando. Vamos tirar a Shibis. Sapeia a Shibis? Ou não sapeia a Shibis? Não sei. Acho que eu sapei ela. Bom, não sei. Não sei se eu sapei a Shibis. Mas eu matei o Engineer pelo menos. Já é alguma coisa. Estou carregando o meu peso aqui nessa partida pelo menos. Não estou sendo um peso para o time. Vamos lá. Mas esse mapa é legal, eu gosto de Pipeline. É bom porque ele tem um Choke principal, mas tem bastante caminho lateral. Então é um mapa muito bom para jogar de Spy. Scout também, outras classes que você precisa bastante de... Olha o Spy ali, olha. Outras classes que você... Ah, não é um Spy. Pô, achei que fosse... É um Scout mesmo. Mas como eu estava falando, outras classes que precisam bastante desses caminhos laterais assim se beneficiam nesse mapa aqui. Deixa eu entrar aqui. Aquele Engineer ali vai pegar a munição. Tá vendo? E o Demoman me viu. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus. É, não. Não deu. Devia ter só sapado o Sentry. Pronto. Agora vai ficar difícil porque a gente vai ficar com base aqui dentro e eles vão ficar com base lá fora. Tá vendo? Vamos ver o que acontece. Quem que vai conseguir passar primeiro por isso? Ah, eles estão dando push. Mas eles não vão conseguir destruir isso aqui agora. Deixa o Engineer lá. O Engineer acho que está na dúvida se vai ou não vai. Tá, isso é o Sniper mesmo. Vamos lá. Acho que está na hora de trocar de Disfarce. Mas eu estou indo sempre com a mesma coisa e isso não é muito esperto. Olha o Spy de Pyro. Spy de Pyro. Tá. Ih, o Engineer agora tem um Pyro lá com ele. Isso é ruim para nós. Tá, ele vai subir o Dispenser. Ok. Tá. Vamos lá agora. Ah, peguei o Magic! Oh, droga! Não peguei o Sonja, mas peguei o Magic. E sapei a Sentry Leeu. Ele tirou, mas não tem problema não. Eu sapei e já estou um pouco feliz aqui. Já está bom. E tirei o Magic da Leeu, que é sempre uma vitória. Acho que eu consigo machucar a Sentry daqui. Vamos deixar aquele Engineer culpado lá. Ele não vai saber de onde eu estou atirando. Está vendo? Só que alguém do time viesse aqui para ajudar. Olha, o Pyro me viu. Deixa eu sair fora agora porque ele viu. Ai meu Deus! Não, 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 não! É, me viu. Ok. Poxa vida! Olha lá, se o Heavy tivesse entrado naquela hora que eu estava atirando, está vendo? Nossa, acho que eu devia ter esperado antes de começar a fazer aquilo lá. Então, tudo bem. Tudo bem. O que talvez compensasse era eu trocar de Spy para Sniper, porque ali tem um canto legal para ficar de Sniper olhando os caras. Não, isso não é um Spy não. Poxa vida! Se Scout está fazendo aqui, Scout, vai fazer alguma coisa lá do outro lado, ajudar o time. O Pyro agora vai ficar olhando aqui em cima, está vendo? Isso vai me atrapalhar a beça. Poxa vida! Deixa eu atrapalhar esse engenheiro aqui. Deixa eu ficar aqui desse lado. Não, não, senhor! O outro Spy veio me ajudar aqui! Boa, seu Spy! Valeu, rapaz! Boa! Pegamos aí! Isso! E morri, ok! Mas está vendo? Quando dois Spys trabalham em equipe... Nossa, eles empurraram a beça o carrinho deles, hein? Mas é... Eu tenho que voltar logo lá para garantir que eles não vão conseguir botar a Sentry logo. Isso! O time está chegando! Lá vai, time! Chega aí! Manda brasa! É isso aí! O Spy? Não! Ah! Os caras estão vindo por trás aqui agora também! Olha só! Nossa! Acerta um tiro de rover! Meu Deus do céu! Tá! Morreu! Mó vesgão! Tá louco! Tá! Vamos lá! Ai meu Deus! Ficou sem Uber! Eles têm Sentry? Não! Ok! Então vamos nos posicionar aqui no lugar tático! Show! Pera alguém aqui no mundo, tá? Ah! Ah! Não! Hahaha! Mas eu levei e achei isso! Então tá tranquilo! Pera alguém aqui no mundo, tá? Olha os check-in-laws aqui, tudo com os efeitos unusual dele, olha que beleza! Morreu, ué? Maltinho aqui! Tem um loadout top de heavy! E olha um pipeline, é um mapa legal, tá vendo? É bom pra todas as classes! Todo mundo tem o que fazer, é isso que eu gosto desses mapas que são pouco jogados assim, é que em geral eles são diferentes, sabe? Você não fica sempre fazendo a mesma coisa! Pobre Pyro! É divertido! E igual o pipeline como eu estava falando, todo mundo tem o que fazer, não tem ninguém que fique à toa nesse mapa! Pobre Heavy achou que ia estar invulnerável com a Hulong dele! Vamos sair daqui porque o Demomini já estava me perseguindo ali, não sei se vocês viram os granadinhos dele! Mas é, Hulong Hater não te deixa invulnerável ao Spy, viu? Inclusive tá aí uma minigun do Hapka que eu acho que merecia um buff, porque ela não tem muito porquê ser usada, na minha opinião! Tá, vamos lá! Vamos disfarçar como outra classe! Mas é, tô sentindo que a gente vai ficar um tempo empacado aqui, não tem problema, é um mapa bom, eu tô me divertindo, a partida tá disputada, é isso que conta! Vamos ver o que que tá aqui! Vamos ver! Tá! Ok, mas eu tenho um Pyro de olho em mim! Ô droga! Tá, deixa eu sair daqui! E... Deu um aumento de olho lá, tá vendo? Ah droga! Foi salvo o Vampire, viu? E porque eu errei o Stab! Mas tudo bem! Ai ai ai! Isso aqui é difícil jogar de Spy e eu ficar acertando aí, os Backstab nem sempre é fácil! Pô, e eles tão vindo com força ainda hein! Toma cuidado com isso! Tá, vamo lá! Vamo chegando lá! Vamo chegando lá! Subir por aqui! Hummm! Acho que eu vi uma coisa interessante! Vamo pra cá! Ela! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ai meu Deus, tem que... Ok, pronto! Tô pensando que tem uma... Tem que acertar esse tiro de revólver! Consegui! Ainda foi crítico hein! Melhor ainda! Vamo nessa aqui! Vamo ver o que que tá rolando! Pra esse lado tem nada ó! Tá vendo? Tem ninguém aqui! Será que eles tão com Teleporter? Deixa eu ver... Não! Eles não tão com Teleporter! Vamo empurrar isso aqui então! Agora que o Heavy e o Pyro deram respawn... Mas a gente foge! Não tem problema! O importante é manter os caras defendendo aqui! Porque aí eles não vão lá atazanar o meu time! Tem um Soldier AFK ali! Vamo empurrar o carrinho porque a gente é útil desse jeito! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! Acho que eu fiz uma má escolha! Tá ok! Ok! Mas tá vendo? Eles tão tudo aqui agora! Ao invés de tá empurrando! Então isso é uma boa! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! 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 Ok! Eu morri! Era tudo no plano! Joga de Spy é tão legal! Eu adoro! Melhor classe! Dá uma melhor classe! O que eu acho? Minha classe eu vou vir ter Soldier! Mas Spy é muito divertido! Nessas situações em que as partidas estão equilibradas, sabe? E você tá focado em fazer o seu objetivo! Olha só! Vamos bloquear outro Spy aqui! Não vai passar não esse Spy! Isso! Não vai adiante não, rapaz! Será que vai acabar o Cloak? Ai 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 ai! Ok! Deu pra passar atrás dos caras! Jóia! Nossa Senhora! Deixa eu recuar aqui! Vamos voltar pro spawn pra pegar vida! Ah! Vamos pegar aqui no dispenser do engine! Vamos dar uns pontinhos pra ele e cuidar da Sentry dele também! A gente não está na sua parte, eu tenho que ser morto, eu tenho que ser morto, eu tenho que ser morto, eu tenho que ser morto. Vamos safar a Sentry aqui... Ah, Engineer! Ainda vai conseguir tirar porque acho que ele bateu uma vez... Ah, não conseguiu, haha! Caiu a Sentry, menos mal! A galera está defendendo... Deixa eu ver como é que está o nosso tempo de gravação aqui... Já taguiu um tempo bom! Certo, não teve problema, a gente continua assim... Está divertida essa partida e é bom, é um vídeo longo para vocês, eu sei que vocês gostam. E depois desse ainda tem o último setor lá, então não acaba aqui não a partida. Tem como se fosse mais um round. Vamos ver como é que está a situação... Vamos voltar para você. Obrigado, Alex! Olha o Engineer aqui, olha! Ah! Pilantra! Se pelo menos a gente atrapalha ele, ele vai ter que gastar metal curando a Sentry dele. Vai, Demoman! Olha o Spycrab! Isso, bom Spycrab, vai! Conseguiu o Spycrab? Não vi ele destruir a Sentry não, hein? Olha, eles vão vir com o Uber ali por cima. Vou pegar o metal que tem aqui... Ui, 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 ui! Deixa eu ver se eu consigo subir aqui atrás dos caras... Ai, meu Deus do céu, todo mundo vindo aqui... Ai meu Deus do céu... Não! Não deu certo, isso ainda dei Uber pro Magic deles. Acho que eles vão conseguir agora. Agora acho que eles conseguem, vamos ver. O Cypher não conseguiu defender ele... Vixe, eles estão com o Uber de Crites ainda! Chucky já é, agora eles conseguem. Poxa vida, achei que meu time ia conseguir ganhar isso aqui, mas não. Bom, pelo menos eu fiquei em terceiro lugar no meu time. Acho que vocês não conseguem ver o score pro time perdedor, mas agora o meu servidor tem um score pro time que perde também. Eu fiquei em terceiro ali. Até que eu não fui mal não. Ele tá sossegado. Vamos ver o terceiro setor aqui, como é que a gente se sai, vai. Vamos nessa pra fechar. Aí, e agora eles estão igualados, tá vendo? Porque cada time ganhou um round. E agora é que vale. Então, o time que ganha esse aqui é que ganha mesmo. Então, vamos ver o que dá pra fazer. Tem a galera saindo ali. Acho que vou descer pra cá. O engineer já tá aí tentando armar as coisas dele. E aí, sem diriver aí, rapaz. Deixa eu pegar o metal pra ele não poder ficar com metal. Os dois me procurando aqui, que é isso, gente. Tirar essa munição aqui dele também pra ele não conseguir construir, não. É payload race, mas eu tô fazendo meu papel como spy. Vamos ver se a gente consegue pegar esses magics agora. Ojoce esse pyro aqui! Poxa, deram o airblast nele. É, não. Assim eu não vou conseguir, não. Eles já estão quase lá em ponto, meu Deus do céu. Tá. Eles vão ganhar fácil, fácil aqui e morrer pra centro dele. Poxa vida! Poxa vida, time! Poxa vida, time! Que isso, galera. Não pode deixar eles ganharem não, eles estão lá em cima já. E ganharam. De qualquer maneira, foi uma partida divertida. Valeu a pena. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo como spy. E até mais, pessoal. Falou! Tchau! Tchau!